E nesse vídeo comparativo entre dois lançamentos, a Maze Fit Rex 2 e GTR 3 Pro edição limitada. Na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram. São dois modelos que focam em públicos diferentes, porém tem um preço muito próximo e aí a gente fica em dúvida. Mesmo cada produto sendo para um público um pouco diferente. Enfim, vamos lá mostrar para vocês tudo o que o smartwatch tem a oferecer, as principais diferenças. Um resuminho aqui de começo, os dois tem a possibilidade de baixar apps, inclusive agora tem apps de outras empresas, tipo o GoPro, bem interessante. Os dois tem GPS, um sistema bem preciso, no caso do T-Rex 2 vai ser melhor, mas os dois tem o GPS aí bem legal. 3 GB de memória interna para músicas no GTR, músicas e apps. Aqui você também tem uma memória interna, porém não é focada para músicas, apenas para os apps. Em contrapartida, é um smartwatch T-Rex 2 que tem certificação 10 ATM, certificação militar, que é um grande diferencial, um produto que aguenta altas temperaturas, baixas temperaturas, entre outros recursos bem legais que você já não viu, eu mostro em detalhes. Aqui é só um resumo para vocês entenderem. Bateria, você tem muito mais bateria que no T-Rex 2, enfim. Então, é um ganho e perdi, um entrega isso, outro entrega aquilo. No final vocês vão ver as principais vantagens de cada um. Começando aqui pelo T-Rex 2, eu trouxe um comparativo com o T-Rex Pro recentemente, e deu para ver lá nitidamente que a tela desse é bem maior, então evoluiu muito a tela desse produto, me surpreendeu. Achei a tela muito boa, a melhor tela da linha até hoje, grande e com qualidade, com brilho automático, Always On Display. O acabamento está espetacular, você tem esse aro aqui em metal, com as escritas aqui, já que ele tem botões funcionais nas laterais. Justamente caso você esteja com uma luva, ou esteja na água, não precise utilizar a tela para comandar. Tudo pelo botão você faz de forma bem rápida. Então tem esse aro em metal muito bonito, os botões aparentes, para dar esse visual robusto. Outra novidade aqui é o logo T-Rex na parte de baixo. O logo Amazfit na lateral, então eles reforçaram a marca com essas escritas, ficou bem legal. Botões com textura na lateral, tem aqui o detalhezinho vermelho. Na lateral é um material robusto, tipo ABS, bem robustão. Esse Amazfit aqui é em metal, mais parafusos aqui é a amostra, que é a ideia do smartwatch. Desse lado aqui é a mesma coisa. E aí você tem aqui o botão para subir o menu, descer, selecionar a função e voltar para o menu anterior. Na parte de baixo ele traz uma textura bem agradável, um plástico texturizado bacana. Pulseira, carga magnética, sensor de batimento, oxímetro, entre outras funções. Depois eu mostro para vocês. A pulseira é exclusiva desse modelo, é diferente das variações anteriores. Uma pulseira bem interessante, ela é bem flexível. Uma textura muito agradável. Passador duplo. Fecho de plástico, que é a intenção, né? Ser um produto mais leve possível. Então, eles colocaram um fecho de plástico. Mas, como falei, é a intenção. Então, o produto é realmente muito interessante. Para o propósito, ele é bem bacana. Vamos lá para o GTR 3 Pro edição limitada. Lembrando que essa edição limitada tem um design diferente em relação à versão normal. É outro design, outra coisa, é outro acabamento. Você tem aqui a aço inoxidável e uma pulseira de couro de altíssima qualidade. Então, é um produto mais refinado, bem mais refinado que a versão normal, tá? Como vocês estão vendo, é uma proposta totalmente diferente do T-Rex. Aqui é um produto mais sofisticado, visualmente falando. Lá é um negócio mais robusto, um negócio um pouco mais grosseiro. Mas, é a proposta de cada smartwatch, tá? Aqui é um negócio mais refinado, mais minimalista. E, realmente, ele cumprir de forma muito bacana, tá? Então, você tem aqui os botões também em metal, de excelente qualidade. Tem aqui microfones, saídas de som para chamada, já que ele tem recursos de chamadas, recursos de músicas. Tem a Alexa, bem completo. A coroa interage com o sistema, coisa que você não tem lá no T-Rex. Em compensação, tem os botões laterais para navegar e tal. Tela AMOLED bem grande também, tá? Uma tela aí de excelente qualidade. Uma tela AMOLED de 1.45, com PPI bem alto, nit bem alto, né? O brilho bem forte. Always on display, brilho automático. Tudo que a gente quer é um smartwatch nessa faixa de preço, tá? E, realmente, ficou muito bonito, ficou muito agradável. Aqui você tem a saída de som. Na parte de baixo, ele é diferente também da versão normal. Você tem aqui um acrílico com um black piano muito bonito. Na versão normal, é um plástico tesourizado, que é bom também, porém inferior a esse aqui. No centro, sensor de batimento, oxímetro, temperatura, estresse. Bem legal. Carga magnética também, o mesmo carregador do T-Rex 2. Pulseira removível. Tem aqui, ó, uma escrita dizendo que é uma pulseira original Xiaomi. Xiaomi não, mas Fitch, né? Logo zip aqui, nessa parte de baixo. Bacana. Passador duplo. Fecho de metal, de excelente qualidade. Realmente é um produto muito bonito. Muito bem acabado. Com o T-Rex 2 no pulso, o smartwatch é realmente fantástico. É uma proposta aí, é diferente. É uma proposta focada, realmente, em um produto mais robusto. Pra quem gosta de G-Shock, é algo interessante. É um produto robustão, aguenta pancada, né? Ele tem muito revestimento aqui resistente. Tem certificação militar. Ele traz também, ao mesmo tempo, um conforto interessante pro peso. Não é um produto leve. A bateria que tem aqui é gigante, tá? Se eu não me engano é de 500 miliampere hora. A bateria, assim, gigantesca. Deixa ele um pouco pesado, é normal. Porém, ainda assim, eles conseguiram um equilíbrio bom. É um produto em conforto bacana, mesmo com esse peso extra, tá? Você acostuma com o tempo, ele acaba se tornando confortável. É o mais confortável do mundo? Claro que não. O produto mais leve, normalmente, é mais confortável. Mas, dentro da proposta, sim, é confortável. Na questão da ergonomia, sim, produto muito ergonômico. Veste muito bem. A pulseira, pode ver que ela dobra de forma muito perfeita. Que encaixa muito bem no pulso. Então, bem agradável. Passador duplo da conta do recado, tá? Enfim. Tela. Tela foi algo que me impressionou bastante. Realmente, eu não esperava uma tela tão boa. A tela é muito boa mesmo. Pra proposta. As telas anteriores eram boas também. Mas, esse aqui, realmente, subiu de nível, tá? A tela é bem grande. E tem bastante qualidade. Realmente, é uma tela que me impressionou. Uma tela bem completa. Always on display. Brilho automático. Você vê informação tranquilamente em qualquer ângulo. É uma tela, realmente, sensacional. Colocando aqui do lado do GT-R3 Pro. Que tem uma das melhores telas aí da linha Maze Fit. Realmente, ó. Não deixa nada a desejar. Achei a qualidade muito próxima. Se não for exatamente a mesma coisa. A qualidade tá muito próxima mesmo. Realmente, a tela do T-Rex 2 ficou bacana. Eu esperava uma tela inferior. Bem inferior. A do GT-R, tá? Mas, não. A tela tá muito próxima. Ou, como falei, praticamente a mesma coisa. Do GT-R3 Pro. Nesse ângulo dá pra ver melhor a qualidade, tá? Nesse ângulo você consegue ver bem aí a diferença de qualidade. Realmente, praticamente a mesma qualidade. Realmente, eles capricharam. Botaram uma tela muito boa. Que condiz com o preço do produto. Bom, o GT-R3 Pro é a edição limitada no pulso. É realmente um smartwatch aí sublime. Um smartwatch muito sofisticado. Muito, muito bacana o que eles conseguiram fazer aqui. Bem ergonômico. Bastante confortável. Nesses quesitos... Ou melhor, vamos analisar de forma um pouco mais isolada. Conforto. Mais confortável que o T-Rex 2, tá? Ele é um pouco mais leve. Acaba sendo um pouco mais confortável. Mas, assim, não é uma diferença tão grande. O T-Rex, como eu falei, já é bastante confortável mesmo sendo pesado. Ele é um pouco mais confortável que, no caso do GT-R3 Pro, edição limitada, oferece um pouquinho mais. Questão de ergonomia, achei os dois muito próximos, né? Eles têm um tamanho bastante parecido. Enfim, achei a ergonomia muito parecida. Na parte de baixo, dá pra sentir que tem um design ali um pouco parecido também. Então, é um produto que... São produtos que entregam algo bem parecido na questão da ergonomia, né? O encaixe no pulso. Tela, como vocês já viram, também tá muito próxima à qualidade das duas telas. São telas muito boas. Realmente, telas completassas e gigantes, tá? Telas bem grandes mesmo. Mas, claro, aqui a tela é um pouco maior. De qualquer forma, a qualidade eu achei muito próxima. Ou telas com qualidades muito próximas. Enfim, vamos lá pro sistema de cada relógio. Vou mostrar rapidamente. Se você quiser detalhes, recomendo o review. Mas, aqui no T-Rex 2, você tem os notários rápidos. Tudo no sistema é personalizável. Todos os menus, tá? Isso é bem legal. Pra que você parte notificações. Fiquei sabendo agora que a linha mais nova aí da Macefit, né? O GTR 3 Pro. Acredito que o T-Rex 2. Eles estão com a função de responder notificações, tá? Isso é bem legal. Mas, somente com Android, com iPhone, não funciona. Segura apertado aqui. Você troca as watch face. Tem opção pra baixar, opção pra personalizar e tudo mais. Bacana. Rastando pra cima, você tem os cartões. Algo padrão na linha T-Rex. Então, você coloca os cartões que você mais usa aqui. Muito top. Apertou o botão de cima, você acessa os modos de atividade física. São mais de 150 modos com GPS 5 ATM. Desculpa, 10 ATM, tá? Muito legal. Muito completo. Um GPS aí, completasso. São 5 sistemas de posicionamento com banda dupla. Muito top. Bom, botão de baixo de volta, tá? O acesso ao menu principal. Pra baixo, ele sobe o menu ali. Pra cima, ele desce o menu, tá? Ou se você selecionar, por exemplo, aqui a parte de atividade física, você pode ir descendo aqui o menu e selecionar a função aqui em cima. Muito legal. Pro lado aqui, então, ele tem todas as funções. Ou você aperte o botão Back, como eu falei, como eu mostrei. E o botão Select, você pode mudar a função dele, tá? Colocar outra função se você quiser. Pra abrir ali no atalho da página inicial. Bom, aqui na parte principal, você tem aí todos os apps, né? Então, os 150 modos de atividade física com 5 ATM, com 10 ATM e GPS. São mais de 150 modos, na verdade. Resumos de treino, né? Treinador Zip, ele tem um sistema muito avançado pra treino. Então, ele identifica qual músculo você tá exercitando naquele momento. Qual resultado você tem em cada músculo. É realmente um negócio diferenciado. Fora vários outros recursos 100% focados no fitness, em atividade física, em atividade física radical. No review, detalhou tudo, tá? Aqui não tem como falar tudo, porque é muita coisa. Monitoramento tomático de 4 horas por dia, do oxigênio no sangue, do batimento, do estresse. No GTR 3 Pro também é assim. E ele mede com um toque e quatro coisas. Batimento, estresse, oxímetro e respiração. No GTR 3 Pro também tem isso. Resumos diários. Monitoramento avançado do sono com sono reino. No GTR 3 Pro também tem. Bússola, altímetro, música que não vai ter memória interna pra música. Somente controle da música celular, tá? Alarme, calendário, configurações, o app GoPro que eu baixei, que você pode controlar a câmera por aqui. Aqui em mais tem apps, funções extras que já vem na memória. Você pode baixar vários outros apps lá pelo smartphone, na loja que tem no smartphone. No app lá, seu celular, Android ou iPhone. E a parte de configurações bem completinha, bem legal no review, detalhe de tudo. Enfim. Vamos lá para o GTR 3 Pro, tá? Arrastou para baixo, você tem aqui os atalhos, mesma coisa, tudo personalizável e tal. Segura apertado, mesma coisa. Muita watch face para baixar, personalizar, tal, tal, tal. Pro lado aqui você tem os cartões, funções rápidas. Tudo isso aqui é personalizável. Legal. Pra cima, aparta notificações. Apertou a botão de baixo, ele acessa todas as funções de atividade física. São 150 modos com 5 ATMs de GPS. Você pode mudar também esse botão e colocar outra função. Segura apertado aqui, ele abre a Alexa. Apertou uma vez, você acessa todas as funções. Lembrando que esse botão aqui de cima, você pode mudar a função também. Quando você fica apertado, você pode colocar, por exemplo, o treino. E aqui embaixo, você pode colocar, sei lá, o oxímetro. Então, você pode diverter, deixar do jeito que você quiser. Esse smartwatch é totalmente personalizável, tá? O T-Rex 2 também é nesse nível. Muito bom. E aí tem os mesmos apps, praticamente, as mesmas funções. Claro, lá você vai ter funções mais focadas em atividade física, coisas bem específicas, como eu falei no review, detalhei. Mas, no geral, você tem praticamente as mesmas funções dos dois modelos. Vou passando aqui pra vocês terem noção. A diferença é que você tem a parte de chamadas, tá? Que lá não tem. Na parte da música, você tem aí 3 GB de memória pra colocar as músicas. Então, tem essa vantagem. Legal. Aqui é igual, eu também instalei o app GoPro. Aqui as demais funções, tá? Bacana. Voltando aqui a parte de configurações. A diferença é que você tem a opção de rede, né? Ele tem Wi-Fi. E também tem o Bluetooth pra você poder acionar os fones de ouvido, né? Então, tem essa diferença. O restante, como vocês viram, é tudo muito parecido. Na questão da certificação em bateria, certificação 5 ATM no GTR, 10 ATM no T-Rex, bateria até 14 dias... 14 não, até 12 dias no GTR 3 Pro e até 24 dias no T-Rex 2. É uma diferença bem considerável, né? O dobro de bateria. Então, aí você já sabe qual escolher. Tem gente que vai no smartwatch pelo tanto de bateria que ele oferece. O T-Rex 2 é um absurdo de bateria. São até 24 dias. Realmente é fantástico. E aí fica a questão. Qual vale mais a pena? Eu acho que a resposta aqui é muito simples. Se você é um usuário mais avançado, mais hardcore, na questão de atividade física, treino, atividades radicais, precisa de um smartwatch robusto, resistente, não tem o que falar. O T-Rex 2 é pra você. Acabou. É o modelo certo pra você. Mas, talvez você é aquele usuário que sim faz a sua atividade física semanal, faz ali o seu treino, mas não é aquela coisa super hardcore, não é aquele usuário super avançado. É um usuário normal, que precisa de um bom smartwatch, com um bom sensor. Às vezes você vai precisar de uma música na memória, no relógio, coisa que o T-Rex 2 não oferece, porque ele é pensado mais pra quem vai fazer uma atividade física num ambiente externo, apesar de ter recursos bem avançados pra ambiente fechado também. Mas, pra pessoa que vai fazer uma atividade física em ambiente externo, no meio do mato lá, não vai querer ficar citando música, sendo que, sei lá, pode ter um bicho perto dela, não vai ouvir, né? Ou vai ter, sei lá, uma coisa importante acontecendo e ela não vai prestar atenção naquilo que ela tava ouvindo em busca. Então, são propostas diferentes, tá? Então, o T-Rex 2, ele é bem definido, o público dele. O GTR 3 Pro é um pouquinho mais amplo, tá? Porque você pode fazer atividade física com ele, mas, ao mesmo tempo, é um smartwatch muito bonito, né? Um smartwatch pra você usar no trabalho, né? Um smartwatch pra você usar uma coisa mais social, uma coisa mais profissional, porque ele combina com diversas roupas, é bem interessante. Então, são produtos que, apesar de terem preços próximos, eles focam em nichos e públicos diferentes, tá? Então, vai depender do que você quer, qual nicho você está inserido, qual o seu objetivo. A resposta aqui é mais ou menos por aí, tá? E tem aquela questão, são dois smartwatches sensacionais, comprou um, comprou outro, está comprando um excelente smartwatch. Beleza? Na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra. Fico por aqui, até o próximo comparativo.